O moço de cabelo, se bateu no mundo e morreu Morreu, 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 se bateu no mundo e morreu Maraiá, Maraiá, oh, saudade do meu maraiá Paralhá, paralhá O sardade do meu aranhá O sardade do seu morado Minha filha e o bapô seu namorado Por mim tudo no ar, o sardade do seu morado Minha filha e o bapô seu namorado Por mim tudo no ar, o sardade do seu cabelo Minha filha e o bapô seu namorado Paralhá, paralhá O sardade do meu aranhá Maranhá, maranhá O sardade do meu aranhá Manager do meu aranhá Maranhá, maranhá Sardade do meu aranhá Maranhão, Maranhão